Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar reforço de peso chegando no Flamengo Estamos falando de Davi Luiz, zagueiro brasileiro de 34 anos Que já jogou Copa do Mundo, estava jogando na Premier League Chega para ser mais um reforço rubro-negro No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada europeia Vamos comparar com os zagueiros do atual elenco do Flamengo Ver seu histórico na Premier League Claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Flamengo Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos no WhatsApp Conto com vocês, quero ver a torcida do Flamengo A força da torcida aqui na FBTV, beleza? Agora, antes de começarmos Preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV, pessoal Na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos São instantâneos Tudo via Pix Sem enrolação E o melhor de tudo, pessoal Com o link que está aqui Na descrição Desse vídeo com o nosso cupom que está na tela E também na descrição Você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito Basta se cadastrar E solicitar o bônus lá no chat Da Bet Nacional Se eu fosse você Não perdi a essa, beleza? Agora sim Dê os recadinhos Podemos começar com os números de Davi Luiz Na tela Vamos lá, pessoal Números do experiente zagueiro brasileiro na tela Para a gente ver Lembrando que Davi Luiz tem 34 Anos de idade 1,89m Estava jogando pelo Arsenal Tradicionalíssima equipe da Inglaterra e do mundo Vamos lá 29 jogos para o Davi Luiz Na última temporada 26 deles como titular 2 gols marcados 66% de ganho Nos duelos defensivos Ficou acima da média Do que os zagueiros aqui no Brasil Costumam praticar 62% De rendimento positivo Nas disputas De bola por cima Que ficou bem dentro da média Um pouquinho Acima Recuperou a posse de bola 244 vezes Uma média de 8,9 A cada 90 minutos Esse fundamento eu vou deixar para explicar já já Comparando com os zagueiros do Flamengo Desperdiçou a posse de bola 215 vezes 7,9 A cada 90 minutos Normalmente não trago esse fundamento para os zagueiros Mas o Davi Luiz é um cara que a gente sabe Que gosta muito de participar Do jogo construtivo da equipe Então trouxe esse número 7,9 É um pouquinho alto Mas a gente entende Porque o Davi Luiz é um cara que gosta de se arriscar muito Com passos longos Alguns passos Um pouco mais difíceis que o normal Acertou 88% Dos passos que tentou Cometeu 20 faltas Tomou dois cartõezinhos amarelos E foi expulso Uma vez O Davi Luiz Na última temporada lá Na Premier League Bem pessoal Vendo Esse quadrinho A gente pode chegar à conclusão Que para o futebol brasileiro O Davi Luiz até teve Índices interessantes Atuando lá na Premier League Ficou acima da média Aqui dentro da média Colar o outro fundamento A gente vai ver Daqui a pouco Mas no geral Para o contexto da Premier League Não dá para dizer Que ele teve uma grande temporada Foi perdendo espaço Ao longo do tempo Não terminou em alta Com a torcida dos Ganias Quer dizer que é uma má Contratação aqui para o futebol brasileiro? Longe disso Já já Vou dar a minha opinião Mas no contexto europeu Não foi uma grande temporada Beleza? Fundamento Das recuperações na posse de bola O que significa Aquele 8,9 Que nós vimos No quadrinho Chama na tela Para começarmos A entender um pouquinho Comparador estatístico Da FBTV Galera Selecionei O fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Davi Luiz Na Premier League 20 barra 21 Estou comparando Com os zagueiros Que estão No elenco brasileiro Na temporada 2021 Aqui No nosso futebol Galera De cara a gente vê Que o Davi Luiz Ficaria em último lugar Se repetisse esse fundamento Aqui no Brasil No elenco Do Flamengo Mas já adianto Que o 8,9 É um bom número também Ele ficaria acima da média Do nosso futebol Com esse rendimento É um pouco injusto A gente comparar Jogadores que jogaram Por exemplo No Campeonato Carioca Pelo Flamengo Com o Davi Luiz Que estava em um nível De exigência Muito mais alto Está aqui o quadro Para a gente poder entender Ele ficou em último lugar Comparando Esse fundamento Mas não se assustem O nível de enfrentamento Do Davi Luiz Era muito mais difícil Do que os zagueiros Do Flamengo Mas de positivo 8,9 É também Um bom rendimento Nesse fundamento Que não é o único fundamento Que a gente tem que usar Para avaliar um zagueiro Mas se eu trouxer um quadrinho Para cada fundamento Babou O vídeo vai ficar muito grande Por isso Me limitei Eu das recuperações Na posse de bola Tá bom? Membros campeões Do nosso canal Tem link na descrição Tem QR Code na tela Para quem quiser ajudar O meu trabalho Também receber conteúdos Exclusivos Vai sim Vocês vão receber Em vídeo Uma análise Com as últimas 20 vezes Que os atacantes tiveram A posse de bola E tentaram superar O Davi Luiz Com uma jogada individual E aí já é mais um fundamento Para a gente poder analisar Será que ele se saiu bem No enfrentamento individual Com os adversários Membros campeões Vão receber Membros campeões E esse também vai ficar aberto Para a galera Lá no nosso Telegram Grupo 0800 Tem link na descrição Também vai ter uma análise Com as bolas longas Do Davi Luiz Todo mundo sabe Que o Flamengo Usa muito Zagueiros que constroem Por baixo Todo mundo sabe Que o Davi Luiz Gosta de se arriscar Com passos Um pouco mais difíceis Então vai ter Um compilado em vídeo Também com as últimas vezes Que ele teve A bola dominada E tentou fazer a saída de bola Com passos longos Será que ele foi bem? Nesse fundamento Esse é 0800 Grupo no Telegram E mesmo os campeões também Recebem lá no WhatsApp Show de bola Beleza Felipe com a camisa do Arsenal Essa última temporada O Davi Luiz Não conseguiu atingir Um grande nível De atuação Mas ano passado Nas últimas temporadas Com a camisa do Chelsea Na sua estreia Com a temporada de estreia Desculpa Com a camisa do Arsenal Conseguiu ter mais minutos Ter uma performance Um pouco melhor Chamo na tela A resposta Pra vocês Um pequeno histórico E na carreira As últimas quatro temporadas De Davi Luiz Lá na Premier League Vamos lá Temporada 17 Barra 18 Camisa do Chelsea 17 partidas 16 como titular Um golzinho marcado E uma boa média Nas recuperações Na posse de bola 10,1 A cada 90 minutos Nos fundamentos Ele foi bem Mas atuou pouco Pelo Chelsea Nessa temporada Ano seguinte Seu último ano Com a camisa dos Blues Conseguiu jogar mais vezes 48 jogos 47 Como titular Três gols marcados Da Davi Luiz Sempre um zagueiro Bem artilheiro E praticamente 10 9,8 Recuperações Na posse de bola A cada 90 minutos Ano seguinte Temporada 19 Barra 20 Sua estreia Com a camisa do Arsenal 43 jogos 42 Como titular 2 gols marcados E aqui a média Já caiu um pouquinho 8 recuperações Na posse de bola A cada 90 minutos Vem a temporada passada Temporada 20 Barra 21 Camisa do Arsenal Já viu os números Já lemos Os números Não preciso ver Novamente com vocês Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa condotação de peso A chegada De Davi Luiz Ao Flamengo Sinceramente Muita gente vai querer olhar Esses últimos quadrinhos Aquele quadro Comparativo Pra pichar Essa condotação Do Flamengo Não caiu nessa Pessoal A gente traz os quadrinhos Pra poder fazer a interação Com vocês Mas o nível técnico Da Premier League Nem se compara Com o que a gente joga Aqui no futebol brasileiro Ainda tem um detalhe a mais Aqui no Flamengo Ele vai ser um jogador Que vai jogar no melhor time Ou talvez Entre os três melhores times Da competição O Arsenal na Premier League Não tava mais Nesse estágio Então ele vai chegar Numa equipe que tá com problema Na defesa Digo que é o único setor Que precisava urgentemente De uma condotação Jogador de Copa do Mundo Seleção brasileira De carreira inteira Em alto nível No futebol europeu É um cara que tem qualidade Com a bola no pé Cobra falta As coisas que também Pra um zagueiro No Flamengo São importantes Ele vai agregar Nesse sentido É um jogador experiente É um jogador Que a torcida vai comprar a ideia Vai ter confiança Vai dar tempo De recuperar o ritmo físico Ele tá parado É um tempinho Isso é importante também Lembrar Eu acho que é um grande acerto Uma super Contratação do Flamengo É uma peça vital Pra jogar E se o Rodrigo Caio Tiver condições Os dois juntos Podem fazer uma grande Dupla de zaga Se o Rodrigo Caio Não conseguir jogar Como não vem Conseguindo O Davi Luiz Por si só Já tem muito potencial Pra elevar O nível de Seja lá Quem for jogar Com ele no Flamengo Pra sair de cima do muro Grande Contratação do Flamengo Mais uma Dessa diretoria Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Rubro Negro Se gostou Dessa contratação Se concorda Se discorda Dá minha opinião Se você tá conhecendo hoje A FBTV Você vai se inscrever Deixar o like Compartilhar com os amigos Quero ver a força Da torcida do Flamengo Aqui na FBTV Beleza? Quem comentar Eu também deixo meu likezão Interajo com vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via Pix Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo E aí